A Comissão de Infraestrutura aprovou também um novo marco legal para o transporte público coletivo urbano, intermunicipal, interestadual e internacional. Esse projeto ainda vai ser votado em turno suplementar na própria Comissão de Infraestrutura. Se for aprovado e não houver pedido para votação em plenário, o texto segue direto para a Câmara dos Deputados.